Olá, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar as minhas maquiagens preferidas, vem comigo! Vou aproveitar para te falar que essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo com os meus produtos preferidos, então te convido a assistir os outros três vídeos que eu já fiz aqui no canal, mostrando os meus favoritos. E também te lembro que todos os links de todos os produtos que eu estou te mostrando estão aqui embaixo, na caixinha de descrição, e alguns deles, alguns não, quase todos eles estão em promoção agora na Black Friday. Pelo menos hoje, quando eu pesquisei para colocar o link aqui, eu vi que estava cheio de promoção, praticamente todos estão em promoção, então se você se interessar, dá uma olhadinha aqui no link aqui embaixo, que com certeza você vai encontrar um descontinho aí hoje, pelo menos. Você já sabe, são praticamente 11 anos no Coisas e Diva fazendo resenha, então eu já testei um monte de maquiagens, muitas delas até já saíram de linha, então de tempos em tempos eu elejo aí os meus favoritos, e esses aqui são os meus favoritos do momento, eu tentei pegar tudo quanto é tipo de maquiagem, tipo categoria de maquiagem, para te mostrar, então vou começar te mostrando as bases. A que eu estou usando hoje é essa aqui da Too Faced, que é a Born This Way, a cor que eu uso é a Nude, e essa base aqui, ela está até pela metade aí, você vai ver no vídeo, eu acho que ela tem uma cobertura de média para alta, e ela não deixa a textura na pele, não deixa aquela textura grossa, sabe, na pele, eu gosto de base que dá uma aparência mais natural no rosto, uma aparência de, como se fosse a nossa pele mesmo, então é por isso que eu gosto dessa base. Ela não é uma base mate, ela não fica completamente sem brilho no rosto, ela fica com um leve brilhinho aí, e eu gosto muito da aparência que ela deixa no meu rosto, porque assim como o nome diz, ela parece que é a nossa pele mesmo, parece que a gente nasceu assim, ela dá uma homogenizada na cor da pele, e fica com uma aparência bonita, sem ficar artificial, então é por isso que eu gosto dessa base, e a outra base que eu te mostro, também é uma das minhas queridinhas do momento aí, que é a base aqua hidratante da Candy Siberenice, essa aqui também não é uma base mate, você já percebeu, né, eu não gosto de bases matificantes, opacas, então eu gostei dela por ela dar essa aparência mais de pele mesmo para o rosto, mas como o nome já diz, ela é uma base hidratante, então ela deixa a pele com aquela sensação de hidratação mesmo, então quem tem a pele oleosa, eu sugiro testar ela no rosto antes, que pode ser que você não goste da hidratação dela, eu gosto, eu acho que deixa uma aparência bonita, e deixa uma aparência de pele cuidada, tratada, eu gosto desse brilho de pele, sabe, sem ser cintilante, mas já deixo o alerta aí para o pessoal da pele oleosa, então essas aí são as minhas duas bases preferidas do momento, daí passando para o corretivo, o meu preferido do momento é o da linha da Rihanna, mas como não está sendo vendido no Brasil, vou te mostrar outras três opções, uma delas é a Age Rewind, eita, agora que meu curso de inglês vai ter que valer a pena, hein, Age Rewind, Rewind, Age Rewind, da Maybelline, essa cor que eu tenho aqui é a... Ixi, Maria, traz óculos! Light Pale, eu acho que esse corretivo aqui, ele dá uma super cobertura, sem ficar uma aparência artificial, ou craquelando, sabe, ele tem aquela textura meio de creme, então ele não deixa a aparência nos olhos ressecada, ele tem uma cobertura super interessante, você vai ver aí no vídeo, outro corretivo que eu gosto muito é esse aqui da MAC, que esse aqui eu acho que é o terceiro frasquinho que eu estou usando, que é o corretivo Pro Longwear da MAC, ele também dá uma super cobertura, sem ficar aquela aparência seca, ou craquelando, e sem acumular nas linhas, eu acho que ele é um corretivo mais fininho, mas que tem uma cobertura super boa, e daí o outro que eu te mostro, que eu tive que catar aqui da embalagem, pra te mostrar ele na pele, porque ele praticamente já acabou, que é o corretivo da Nars, que esse aqui é o Radiante Creamy, a cor que eu comprei esse aqui fora do Brasil, então a nomenclatura de cor dele é diferente, mas se eu não me engano a minha cor é a... ou é a Vanilla ou é a Custard, não tenho certeza, mas esse corretivo também, como esses outros aqui, ele tem essa textura cremosa, sem ficar craquelando no rosto, sabe quando você dá aquela risada e ele resseca tudo na região dos olhos, então são três ótimos corretivos, com uma cobertura interessante, que não deixa uma aparência feia na pele, que eles ficam no lugar sem ficar sambando na pele, um dos três muito bons. Outro item que eu quero te mostrar antes de passar para os produtos de olhos, é esse primer e iluminador aqui da Smashbox, que é o Photo Finish Radiance, ele funciona como um primer, mas ele é cintilante, então por que eu gosto dele? Porque ele pode funcionar como um primer, por baixo da maquiagem, pra dar aquela certa radiância na pele, quando eu uso uma base mais mate, por exemplo, e também pode ser usado como iluminador, porque ele tem aquela textura de creminho, então você pode usar ele nos olhos, pode passar na tempra, no cantinho, no cantinho do olho, então ele é um produto multifunções, por isso que eu gosto dele. E eu costumo usar ele misturando com a base, com as minhas bases que eu acho que são muito mate, que eu não gosto daquela textura seca que deixa no rosto, eu misturo um pouquinho desse primer aqui na base, daí eu passo no rosto, e eu acho que a aparência fica muito mais bonita, muito mais natural, sem ficar aquela coisa assim, uau, super cintilante, mas fica ali com um brilhinho mais interessante pra mim, então por isso que eu gosto muito desse aqui. Agora passando pra delineador, até quem me segue lá no meu Instagram pessoal, no Saolivete, já viu esse spoiler aqui, o meu delineador preferido é o Roller Liner da Benefit, mas eu também vou te mostrar o Tattoo Liner da Kat Von D, que os dois são muito parecidos, os dois são de canetinha, com aquela pontinha bem fininha, e os dois são bem fáceis de passar, fáceis de aplicar e tem uma duração boa na pele. Se você chorar, ele vai sair, mas só de passar o dedo, os dois não borram, então eles têm uma longa duração. Eu gosto mais do da Benefit, porque ele é mais preto, ele é mais escuro, a cor fica mais forte. O da Kat Von D fica com uma cor um pouquinho mais apagada, mas se eu não estivesse comparando os dois, eu já ia achar que esse aqui tem uma cor bem escurona. E outra coisa legal de dizer, que eu tenho esse delineador aqui da Benefit, faz desde fevereiro, então faz nove meses que eu estou usando ele direto, e ele não secou ainda, ele está perfeito. Não troquei a ponta, não virei a ponta, nada, então ele continua funcionando direitinho sem secar, então por isso que eu gosto muito dele, e também gosto da aparência que ele dá nos olhos. Então, sempre que vocês me veem usando o delineador, que nem nos meus três vídeos passados, que todo mundo ficou perguntando o delineador, era esse aqui que eu estava usando. Agora vamos para as máscaras. A minha preferida de todos os tempos é essa aqui, da Too Faced, que é a Better Than Sex, que é a que eu estou usando agora, eu gosto muito dessa máscara, porque ela encorpa os fios, dá volume e alonga, e mantém no lugar. Então ela é aquela máscara tudo em um só, sabe? Ela tem todos os benefícios que a gente gosta numa máscara só. E daí tem essa versão aqui, que é lavável, e tem a versão verdinha, que é a prova d'água. Eu já usei as duas, as duas são ótimas. Essa aqui é a minha preferida. Outra que eu gosto muito é a They Are Real, da Benefit, que essa aqui até, inclusive, já acabou. Tanto que eu usei até o final. Também gosto dessa aplicador de cerdinha, que é o tipo de aplicador que eu mais gosto, na verdade. Todas as minhas máscaras preferidas têm esse tipo de aplicador de cerdinha, de silicone, eu acho que fica mais legal pra mim. Também acho que, assim como essa da Too Faced, a máscara dá volume, alonga e dá aquele efeito bonitão nos cílios, tudo numa máscara só. E daí outra máscara que eu gosto muito também, e agora eu nem sei mais se ela está sendo vendida, eu preciso dar uma procurada no link. É a máscara da linha Diva, de Eudora, que é a volume máximo, que é essa aqui, que a minha também já acabou. E é uma ótima máscara, ótima máscara de fabricante nacional aí. Então ela também tem essa cerdinha curta de silicone, também dá um bastante volume, deixa os cílios daquele jeito, assim, bem drama. Gosto muito das três. Agora passando para os blushes. Eu gosto de blush rosado naquele tom de rosa mais antigo. Eu acho que dá uma carinha de saúde pra mim. Então o que eu tô gostando muito é esse aqui da Natura Una, que a cor dele é rose mate. Que ele é um rosa, rosa antigo. Aquele tipo de blush que combina com qualquer maquiagem, sabe, que eu passo sem pensar muito, sem pensar no batom, na sombra, e só vou. E daí outra opção que eu tenho é essa paleta aqui da Urban Decay, que é Naked Flush, que tem bronzer, iluminador e blush. Que até é muito parecida a cor desse blush aqui, né? Pra você ver como eu gosto mesmo dessa cor. Cadê? Cores muito parecidas. Então eu gosto dessa paletinha aqui pela praticidade dela, né? De ter três produtos num só pra levar na viagem, você não precisa ficar carregando muita coisa. E todas essas cores aqui funcionam, né? O iluminador, ele tem um tom um pouquinho mais... rosê, perolado, e o bronzer tem aqui bem aquela cor de chocolate. Então é aquele tipo de paleta pro rosto bem coringa. Gosto bastante dela e ela tem um tamanho bom pra carregar na necessaire. E já que eu tô falando de paleta aí pro rosto, outra que eu gosto muito é essa aqui da MAC, que é Hyper Real Glow, que é uma paleta de iluminadores. E por que que eu gosto dela? Primeiramente porque esses iluminadores aqui vão durar uma vida, né? Porque é uma embalagem grande, vem bastante. Mas eu gosto das três cores por quê? Uma é mais pérola, assim, mais champanhe. A outra é um pouquinho mais rosada e a outra é mais douradinha. Então são três cores de iluminadores aí que você pode usar conforme o seu humor do dia. Se você quiser um negocinho mais dourado, se você quiser um mais rosado, então são três cores super usáveis e com subtons diferentes. Então, dependendo da maquiagem, às vezes você quer um negócio, você quer outro. Então aqui tem todas as três cores. Eu acho bem... Coringa. Acabei de falar da coringa, né? Mas... Coringa. Agora eu vou te mostrar duas paletas de sombras. A que eu mais uso na vida é essa aqui, que é a Chocolate Bar da Too Faced. Cara, as sombras estão até meio afundadinhas, assim, de tanto que eu uso. Eu gosto dela por causa das cores. São todos tons terrosos, marrom. Vão um pouquinho pro roxo, mas é aquela paleta de tons neutros. Antes eu usava muito a Naked 1 e depois eu troquei por essa aqui, que eu acho que a qualidade é tão boa quanto a da Urban Decay. A Too Faced tem uma grande intensidade de cor e as sombras são fáceis de passar, fáceis de esfumar e de combinar. E essa paleta aqui eu acho que ela é muito usável pra muitas situações, até pra sair à noite ou pra ir trabalhar, sabe? Você pode ir variando as cores aí conforme a ocasião e conforme o seu humor. Então, essa paleta aqui eu sempre recomendo porque é um ótimo investimento e se você gosta de passar sombra, vale a pena dar uma olhadinha e daí tem um plus também que ela tem cheirinho de chocolate. E daí outra paleta que até o que eu tô usando agora é essa aqui de sombras da MAC que tem nove cores. Essa aqui é a Amber Times Nine. Também tem os tons marrons, dourados e também os nudezinhos um pouco mais clarinhos também. É bem coringa pra você usar pra trabalhar, por exemplo, ou se você quiser fazer um visual um pouco mais chamativo, você pode apostar nas cores mais escuras. Eu acho que é uma daquelas paletas assim que dá pra tudo, sabe? Se você quiser ter uma paleta só de sombra, essa aqui serve bem pra todas as situações. Tem uma coisa que eu quase nunca falo por aqui, mas que vale a pena são os pincéis de maquiagem. Eu acho assim que se você gosta mesmo de maquiagem, você usa todo dia e tal, vale a pena investir em bons pincéis de maquiagem porque eles vão te ajudar muito no processo, porque é muito ruim usar aquelas esponjinhas que vêm junto com as maquiagens, então eu te recomendo que se você puder você invista em pincéis e eu posso te recomendar os pincéis da The Beauty Box, da marca própria da The Beauty Box, meus, que são esses que tem essa corzinha verdinha aqui que é muito bonitinha. Todos os pincéis da The Beauty Box são muito bons, a qualidade é sensacional. Outra marca que é muito legal que antes a gente tinha que comprar fora do Brasil e agora está muito mais fácil de comprar aqui, tem na época, eu acho, é a Sigma. Não preciso nem falar nada, todos os pincéis da Sigma são excelentes, eu tenho um monte e uso eles desde sempre aí na história do Coisa de Diva e todos eles são muito bons. É uma marca que você pode confiar na qualidade. E outra marca nacional que também tem pincéis de maquiagem muito legais é a Natura. Então, três marcas de pincéis aí que você pode investir que eles são bem bons e vão te ajudar aí no processo da maquiagem. E agora, passando para os batons, eu vou te mostrar aqui três linhas de batons que eu gosto. A minha preferida é a linha Volumão da Quem Disse Berenice porque ela entrega bastante cor, ela tem ácido hialurônico na fórmula e ela tem uma ótima cobertura com um acabamento assim semi-mate. Também gosto dos batons da MAC. Eu gosto da linha Cream Team porque ela é cremosa. Então, ela até dá um certo brilho de cremosidade no rosto mas também entrega bastante cor. E outra linha de batons que eu também gosto muito é da Natura Una que recentemente mudou de embalagem e eu vou te mostrar aí as cores que eu mais uso e esse vai ser o momento que você vai rir de mim. Da Quem Disse Berenice as cores que eu mais gosto é a Roseré e a Marcele que é essa mais escurinha que são as duas cores que eu tô sempre usando nos vídeos sempre quando vocês me perguntam qual batom que eu tô usando é um desses dois e daí o da MAC esse que eu tenho aqui nas minhas mãos é o Fanfare que é tipo um rosa um pouco mais clarinha e daí a piada vem agora porque daí os dois batons da Natura que eu gostei e a cor são exatamente iguais as cores da Quem Disse Berenice eu nunca tinha colocado as cores assim perto uma da outra pra eu ver e você vai ver nas imagens que elas são iguais eu só uma piada a corzinha mais clara é a Rosé 2C e a mais escura é a Violeta 4C pra você ver como é realmente o tom de batom que eu gosto confirmado tá confirmado menina do céu que vídeo longo me empolguei mostrando minhas maquiagens mas eu acho que foi um resuminho bom né de todos os produtos que eu gosto espero que você também tenha gostado desse vídeo aproveite o final de semana seja gentil com as outras mulheres e beijo até mais